E aí Vem cá, esse pedaço. Chegava já fiz um. Esse pedaço, você quer pegar emprestado, né? Vai, 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 dá chave aí, ó. Nós ia, né? Daqui a pouco nós falava no meio da... Não fez o ponto de hoje, assim, ó. Santo André. Não, sai. Descia do lugar, não dá, está. Mas os dois, assim, ó. Parou. Para onde estamos indo, agora? Ah, eu... Show dos MCs. Os MCs. Dá uma palinha aí. Que? 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 Sou eu, sou lado direito. Tá abalado, negro. É desse jeito. Dou um mau sono. Acordo com o olheiro. Na mente. Sensação de magro e rancor. Uma fita me abalou. Na noite anterior. Aí, chora, doidão. Vem o fita acontecer e disseram. É meio dia e vinte. A fita é o seguinte. Mas querendo não, é fita de mil graus. E aí? Arroi. Os MCs. Os MCs. Cores e valores. Cores e valores. Cores e valores. Somos o que somos. Somos o que somos. Somos o que somos. Cores e valores. Conspiração. Funk. International. Em Jamaica Queen. Fundão Sabin, função pra mim Se Deus me fez assim, fechou neguinho Eu trouxe o do verniz e ovelhas negras desde sempre acompanham Na fase negra bem, era nós também, sim Na linha pontilhada vou indo, indo, indo Na terra cujo herói matou o milhão Pelas marginais os pretos agem como reis Gostar de nós, tanto faz, tanto fez Vou me degradar pra cantar vocês O que eu não falei, eles pensam que eu não sei São Paulo tem dinheiro pra caralho, é pra tentar Sem perder o foco, olha o fluxo V, crossfog, stokes, sou x5 a história O preto, o amarelo, o ouro é luxo Somos o que somos, somos o que somos, cores e valores Somos o que somos, cores e valores Cores e valores, cores e valores Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Cores e valores Conspiração funk, international em Jamaica Queen Fundão Sabin, função pra mim Se Deus me fez assim, fechou neguinho Eu sou do verbo vizinho Ovelhas negras desde sempre acompanham Na fase negra bem, era nós também sim Da linha pontilhada vou indo, indo, indo Na terra cujo herói matou o milhão Pelas marginais os pretos agem como reis Gostar de nós, tanto faz, tanto fez Vou me degradar pra cantar vocês O que eu não falei, dispensa o que eu não sei São Paulo tem dinheiro pra caralho, pra tentar Sem perder o foco, olha o fluxo V, cross, fox, talk, sou x5 a história O preto, o amarelo, o ouro é luxo Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Cores e valores, cores e valores